Gente, chegamos em São Paulo, a princesa tá aqui comigo. Tô aqui, estamos na área, hein? Estamos na área. Anda pra casa que o golpe tá na rua. Diogo veio junto, só que aquela besta fera tá almoçando com outra. Vocês acreditam? Eu não sei o que fazer, gente. Vocês têm que me ajudar, entendeu? Eu só tenho o apoio de vocês. E ele tá lá, almoçando com a outra. Agora, eu acho que vocês tinham que me ajudar, galera. Me ajudar, entendeu? Porque não pode ficar assim, essas coisas tá tudo errado. Gente, hoje meu dia foi difícil, viu? A besta fera fechou meu carro, entendeu? Fechou o meu carro, tordinho. Mas tá fazendo comida pra vocês. Tá ali fazendo comida agora, entendeu? Pra entrar dentro do condomínio. Foi um sufoco. Conte-me mais o que aconteceu. Vai ver que não está diminuindo se eu não quiser pegar a mãozada. Fala logo o que aconteceu. Mas arrebentou com tudo, pai. Nós estourou porta, janela. Brinca que é casal muito doido. Amanhã vamos só pegar uma cadeirinha. Amanhã eu vou ter um cabelo. Agora eu vou matar o pagodeiro. Seu besta fera. E agora eu vou matar. E aí